E esse debate hoje vai ser sobre a decisão do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que anunciou essa semana que entregará ainda esse mês uma minuta de decreto ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que inclui a limitação de compra de armas, munições, mudanças no prazo dos registros, maior fiscalização dos arsenais caseiros e novas regras para os clubes de tiro, onde se concentram os chamados CAFs, que são colecionadores, atiradores e caçadores. Entre as medidas, Dino afirma que haverá estímulos financeiros para entrega voluntária de armas. Mas a gente quer saber a quem interessa o desarmamento da população. E para conversar sobre isso, trouxemos ao meio de em Brasília o deputado federal eleito e fundador do ProArmas, Marcos Polon, e também o deputado federal Gervásio Maia, que é autor do projeto para suspender os decretos de Bolsonaro que flexibilizam o acesso a armas e munições. Tudo bem, deputado? Opa! Tudo bom? Tudo bem? Me ouvi bem aí? Estou ouvindo bem, deputado Marcos Polon. Obrigada pela entrevista. Tudo bom? Muito boa tarde. Muito feliz de poder ter a oportunidade de falar com vocês. Não estou ouvindo, não está... Boa tarde, doutor Gervásio, que também é deputado e advogado, né? A satisfação de poder estar aqui com vocês hoje e esperamos botar um pouco de luz nesse tema, né? Bem feito, excelente. Eu acho que o deputado Gervásio está com problema no áudio, o deputado Gervásio nos escuta? Acho que ele saiu, deve entrar de novo, logo em seguida. Tudo bem, deputado? Vamos conversar esse debate? Estou ouvindo bem, está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Perfeito, vamos lá. A gente pode começar esse debate já conversando sobre isso, deputado Marcos Polon. O senhor que foi eleito agora, inclusive com recorde de votos aí no seu estado, e uma das principais bandeiras de atuação tem sido justamente essa questão das armas, né? De ceder para a população o direito de ter armas. Como é que o senhor avaliou esse anúncio feito pelo futuro ministro da Justiça de desarmar a população civil? Olha, Chris, o que me parece, e eu espero que eu esteja enganado, é que o futuro do mundo da Justiça ainda mantém um tom de campanha. Você não pode destruir todo um setor econômico, que é responsável por milhões de empregos, que é responsável por renda lista, com uma parte importante da economia, simplesmente por conta de repranchismo eleitoral. Não existe nenhum motivo objetivo que imponha uma decisão dessa natureza, que não seja... Isso até é antidemocrático. A democracia pressupõe pluralidade de ideias, ninguém é obrigado a concordar com todo mundo, mas todos são obrigados a tolerar a existência de todos. E, para trás, com respeito, existe uma fatia significável da população, que foi aferida especialmente em 2005, na ocasião do referendo, que representa quase 64% da população, que é favorável ao acesso a meios eficazes à legítima defesa e também favorável ao esporte, do tiro esportivo, que foi o que concedeu a primeira medalha olímpica para o Brasil, a primeira medalha de ouro para o Brasil. Então, nós acreditamos, sinceramente, que, principalmente por termos de um advogado, como o doutor Gervás, à frente disso, que o consenso prepondere, que o setor continue existindo, que as pessoas possam praticar o seu esporte, relacionar a partida de produtos, que as pessoas possam continuar efetuando o manejo da fauna invasora, que é a casa do jabalí, que é um grande problema para o agronegócio, e que as pessoas também possam ter acesso a meios eficazes à legítima defesa. Então, vejo que são várias coisas diferentes. O esportivo é algo específico, o manejo de jabalí é algo específico, o colecionismo é algo específico, e a legítima defesa é uma outra coisa, é outro tipo de equipamento. Então, a gente acredita, e fico muito feliz de saber que estamos um advogado à frente disso aí, para que traga o consenso e mantenha a existência do setor. Basicamente, o que eu posso falar, porque eu tenho acesso exclusivamente ao que está aí na imprensa, não tive acesso ao texto ainda, mas a intenção é que a democracia prevaleça. Perfeito. O deputado Gervás Maia nos escuta? Sim. Agora, deputado, já vou falando, se aparecer três vezes na mesma semana, tem direito a pedir música, já são duas, falta só mais duas. Pois é, Kisa, obrigado aí pelo convite, mais um convite. Uma honra dividir esse espaço tão nobre contigo e com o deputado Marcos Polon, para tratar de um tema bem importante para o nosso país, que é essa questão do armamento, das armas. É um tema que virou muita polêmica, desde a posse do atual presidente da República, com diversas decisões que foram tomadas pelo presidente e que tem indiscutivelmente trazido uma grande preocupação para todos nós. Eu terminei perdendo o comecinho aqui do debate, porque minha internet caiu, mas, enfim, você deve ter feito uma primeira pergunta, como é que estamos? Eu fiz uma pergunta para o deputado sobre como é que ele avalia esse anúncio feito pelo ministro, mas para o senhor, deputado, eu tenho o seguinte questionamento, como o senhor avalia, já que o senhor está ligado, e tem uma relação próxima ao ministro da Justiça, que vai ser a atuação do ministro da Justiça, do Flávio Dino, nesse quesito. Vai haver um revogaço dos decretos pro armas, ou a atuação vai ser um pouco mais amena, em paulatina, avaliando cada cenário, como pontuou o deputado Marcos Pauloso? Olha, eu tenho tido a oportunidade que, Marcos e todos os internautas que nos acompanham, um forte abraço para eles, para elas também, claro. Então, assim, eu tenho conversado muito com o futuro ministro, com o Flávio Dino, e com muitos integrantes da nossa bancada, da bancada do PSD, e desde que o presidente Bolsonaro tomou algumas decisões de abertura, de flexibilização, se é assim que eu posso dizer, para que armas de fogo, munições, armas de grosso calibre pudessem ser adquiridas com a maior facilidade, o que é que você percebeu? Por exemplo, os caques, que são os treinadores, que são os colecionadores, o que é que aconteceu de 2018 para cá? Houve uma verdadeira explosão de caques no Brasil. Isso indiscutivelmente nos preocupa, porque eu posso te dizer, que escuto em muitos municípios do país, que alguns se aproveitam, muitos se aproveitam do acesso às armas, através dos caques, para comprar armas pesadas, munições, escândalos que a gente tem escutado e acompanhado pela mídia nacional, de falsos caques, que adquirem munições e armas de grosso calibre, para entregar o crime organizado, e é disso que a gente tem que falar. E eu sempre digo, e é uma opinião minha, que você não vai diminuir a criminalidade, você não vai diminuir o número de homicídios, distribuindo, flexibilizando, a compra de armas, sobretudo armas pesadas. Não é por aí. São problemas sociais que precisam ser vistos, são investimentos em torno da educação que precisam acontecer. E, além disso, para que você tenha minimamente uma realidade mais controlada da insegurança do país, é você investir maciçamente nas forças de segurança, nas nossas forças policiais. sair distribuindo, sair abrindo espaço, para que, sem critérios rigorosos, muitos possam comprar armas pesadas, é algo realmente que nos preocupa. O número de armas por caque foi aumentado demais, o número de munições. Antes disso, porque até 2000, até as resoluções que foram definidas pelo presidente Bolsonaro, os psicólogos tinham que ser credenciados pela própria Polícia Federal, o que dava naturalmente. Os psicólogos que iam atender aqueles que estavam pleiteando o caque, você tinha um controle mais rígido, mais rigoroso em relação a isso. Hoje, não. Depois dessa flexibilização, aquele que deseja ser caque, ele pode procurar um psicólogo que não seja credenciado à Polícia Federal para poder ter ali o seu laudo. Então, o seu laudo. Então, são pontos, deputado Marcos, que realmente nos preocupam. O número de caques cresceu demais, nós saímos de 117 mil caques para mais de 600 mil caques, e não venham querer me dizer ou me convencer de que, de repente, esse aumento, ele diz respeito àqueles que fazem o esporte, àqueles que são colecionadores. De repente, a partir da flexibilização, eles decidiram colecionar armas, eles decidiram fazer o esporte. Então, assim, é um número que chama a atenção e que, indiscutivelmente, a fala do ministro Flávio Dino, ela é uma fala bem pertinente. Ele tem muita experiência. Juiz federal, tem toda a condição de buscar o melhor caminho possível para que a gente tenha o controle de tudo isso. Bom, eu vou tentar, eu vou tentar, peraí. Acho que o deputado Marcos Polon está com um problema no áudio, ele deve colocar um fone de ouvido para melhorar essa questão aí para a gente. Mas eu continuo esse debate falando, deputado Marcos Polon, melhorou? Não, a gente não te escuta. Não estamos te escutando ainda, deputado. Está melhor o áudio agora? Está melhor. Excelente. Vamos fazer pelo celular, pelo computador. Bom, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, ter a oportunidade de ouvir o doutor Gervásio. O doutor Gervásio, que vem de uma escola humanista, assim como eu, é advogado, também sou advogado, que eu acho muito legal a gente começar a germinar o processo da construção do Estado Democrático de Direito, que é, claro, contraditório. Contraditório é algo espetacular, é algo muito importante para se construir decisões democráticas. Então, essa é a primeira oportunidade que eu estou tendo de conversar com alguém, diretamente com alguém ligado à transição, e especialmente essa questão de árvores, porque eu acredito que, no fundo, todos nós, à sua maneira, querem um Brasil melhor. Os deputados da oposição, da situação do centro, em análise, a gente partindo do princípio da boa fé objetiva, todos nós buscamos um Brasil melhor. Eu fico mais feliz ainda em saber que, já na primeira exposição, no primeiro contato que eu tive com o doutor Gervásio, ele traz um pensamento que é o meu, que segurança pública não se faz com distribuição maciça de armas. Eu concordo em absoluto com isso. Tive em contato quarta-feira com alguns jornalistas, eles perguntaram para mim o que eu achava da expressão bancada da bala para segurança pública. Eu falei que eu acho que é um recurso mesmo, eu acho que segurança pública passa por investimento em saneamento básico, em prestigiar a dignidade da pessoa humana. Você não pode exigir da pessoa que ela se comporte adequadamente se na frente da casa dela passa um rio de esgoto, aquilo ali, a céu aberto, isso aí tudo tem que ser levado em consideração. Iluminação pública, educação. Então, esse é um aspecto muito interessante. A segurança pública, ela tem que ser cuidada com segurança pública, certo? Como eu disse no começo, o esporte é uma coisa, o manejo de fauna invasora é outra coisa, o colecionismo é outra coisa e a defesa pessoal armada é outra coisa que não tem conexão nenhuma com essas três primeiras, certo? Esse ponto tem que ser trazido à baila, por quê? Porque mostrou-se que o aumento de armas lícitas no mercado, e isso a gente tem inúmeros números que podem colaborar com isso, não são boatos e nem uma ou outra reportagem pescada aqui e ali, a gente tem números com base no próprio data SUS, que esse aumento de armas lícitas impactou de maneira extremamente positiva na redução de homicídios, sendo que nós tivemos pela primeira vez em 30 anos uma redução abaixo de 20 por 100 mil habitantes. Então, esse é um aspecto muito importante de se pontuar e começar a construir esse contraditório justamente para que nós, embora não concordemos um com o outro, possamos, de acordo com as nossas diferenças, buscar o que é melhor para o país e o que é melhor também para esse setor que, como eu já disse, gera emprego, gera renda e, em sua esmagadora maioria, é composto por pessoas pacíficas, ordeiras, cumpridoras da lei. Então, essas pessoas não podem pagar por algo que representa menos de 0,003% dentro da estatística dos atiradores esportivos. É importante frisar que armas de grosso calibre elas são proibidas hoje, inclusive, para o atirador esportivo, para o manejador de avali, e que mais ainda na questão da legítima defesa. O que é o grosso calibre? O grosso calibre é aquele armamento utilizado para neutralizar materiais. Então, é antitanque, anti-aéreo. Seria ponto 30 e a ponto 50. Hoje, no Brasil, quem tem acesso a esse armamento com exceção das forças armadas, nem a polícia não tem, é só as forças armadas e o crime organizado. O crime organizado eles têm a ponto 30, eles têm a ponto 50, isso não chega para o CAG. Isso não pode chegar para o CAG. Então, é proibido mesmo assim para o CAG. Então, as armas de grosso calibre, de forma geral, elas não chegam para o CAG. Outra coisa interessante, quando você trata de armas pesadas, se você considerar o que nós podemos ter acesso, que seria até 1.320 joules, 1.620 joules, perdão, são armas que não têm esse poder destrutivo todo, são armas comuns em todo o mundo, é um parâmetro bem ordinário, bem tranquilo, e as que ultrapassam, eu sei que seriam os calibres restritos, o que circula no Brasil também é bem moderado, não chega, ultrapassar, por exemplo, se você pegar os calibres 308, 556, eles em alguns lugares, eles não são utilizados sequer para abate de grandes animais, abate de pequenos animais, a importância desse calibre principalmente para o manejo da fauna invasora. O que precisa ser trabalhado, eu acredito que, conhecendo agora o Dr. Gerbazio, e se ele, vai ser uma satisfação muito grande poder tomar um café com o colega, é tratar de alguns pontos, como, por exemplo, a questão do que se entende por fuzil hoje, porque a gente recebe algumas informações, existem não sei quantos mil fuzis no Brasil, o grande problema é que a definição fuzil no Brasil, ela é utilizada lá no Censo, então no Brasil, para você ter uma ideia, a carabina de ação por alavanca é fuzil, a carabina de ferrolho, o rifle de ferrolho, calibre 22, que não serve para absolutamente nada a não ser tirar em latinha, é denominado fuzil, os rifles de ferrolho, no geral, são denominados fuzis, e o próprio fuzil de assalto, que seria, estrito senso, que é fuzil mesmo, ele vem também com a nomenclatura fuzil, então acho que fazer esse corte, para poder saber a extensão do cenário, o que está acontecendo, como é que ele desenvolve, é fundamental, e sempre, e é o ponto que eu fixo sempre, a importância de se estabelecer o diálogo e não destruir um setor que está gerando milhões de empregos, está gerando renda, são várias empresas, muita gente investiu muita coisa nisso aí, outros até, todo o capital que tinha, então destruir, já em janeiro, todo um setor que está se comportando bem na economia, nós vamos precisar de uma economia pujante, simplesmente por conta de um discurso que não é o caso do doutor Gervásio, que ele é técnico, mas que muitas vezes soa mais ideológico do que técnico, eu acho que é um disparate, tanto assim que ele falou da questão da liberação durante o governo Bolsonaro, que é o atual governo, se o doutor Gervásio observar, o primeiro decreto de flexibilização, vamos colocar assim, em relação a armas, no governo Bolsonaro, ele veio no final do primeiro semestre, só no final do primeiro semestre, depois de ter ouvido a Polícia Federal, ter ouvido o Exército, ter ouvido o Ministério Público, ter ouvido várias instituições, ter feito todo esse copilado no meu primeiro decreto, ele acabou sucumbindo no Senado, razão porque o próprio presidente desistiu de vale à frente, e democraticamente reviu esse primeiro decreto, que viraram outros três decretos, e esse tema vem sendo debatido, até com certa polêmica, como o doutor Gervásio falou, mas vem sendo debatido desde então. O que que eu acredito, Kiz, o que que eu acredito, doutor Gervásio? Fazer algo abrupto, já em janeiro, sem esperar sequer a posse dos novos parlamentares, sem ouvir os setores da economia que vão ser atacados, hoje são quase 10 mil empresas que atuam diretamente no setor de produtos controlados, e mais de 100 mil empresas que atuam indiretamente nesse setor, e segundo a própria revista Veja, nós somos responsáveis por 4,7% do PIB. Simplesmente, em janeiro, decretar a extinção de todo um setor lícito que cumpre as leis, que... E eu faço um convite, tanto a Kiz, ou o doutor Gervásio, para tirar um registro de atirador esportivo, que é o chamado CR, ele leva no Brasil de seis meses a um ano e meio, é um processo administrativo longo, demorado, depois só que você vai pedir autorização para adquirir a sua primeira arma, então não é esse que libera geral. O grande imperativo que eu apelo é para que a gente estabeleça o diálogo, que se abra posteriormente a fevereiro uma linha de conversação para que a gente possa compor o que é melhor para o Brasil, que como eu disse no começo da minha exposição, acredito sinceramente, baseado inclusive no princípio da boa, que é o objetivo, que todos querem um Brasil melhor. Perfeito. Deputado Gervásio Maio, eu passo a palavra para o senhor, mas já com o seguinte questionamento, eu sei que o deputado Marcos Polon fez algumas pontuações que eu imagino que o senhor queira responder, mas já perguntando, há uma preocupação com o desvio de armas compradas legalmente para o arsenal de milícias e facções criminosas? Como é que está, Jardim? Com certeza, com certeza que isso, a preocupação é muito grande, principalmente porque pode acreditar no que eu estou dizendo, essa flexibilização com os decretos que foram assinados pelo presidente da república liberou e facilitou o acesso a armas pesadas. O que é que um bandido consegue fazer com um fuzil AR-15? É uma arma que tem um poder de fogo gigantesco e você pode ter certeza que tem hoje muitos que se dizem caques que não sabem nem o que é um caque, que não sabem nem o que é um caque, que não tem absolutamente nada a ver com esporte, que não são colecionadores, mas são muitos porque aumentou demais. E se você tem uma tendência para o esporte ou se você é colecionador, como é que você só expõe... Deputado Irvazmaia travou? Travou. Bom, enquanto ele volta... Pode estar à vontade. Enquanto ele volta... Então, eu acho que o principal que isso, principal, é estabelecer uma linha de diálogo. porque não tem como você decretar a destruição de um setor sem sequer ouvir o setor. Certo? E hoje é unânime que a maior expressividade do setor de representatividade é do ProArmas. Nós elegemos praticamente uma mini bancada. Isso aí não é novidade para ninguém. Então, ouvir o setor é o mínimo que se espera de um governo democrático. Como eu falei para ele, os decretos do Bolsonaro foram assinados quase que no final do primeiro semestre, já com todo mundo empossado, já com as discussões vindo ao baile, eu acho que a gente pode ouvir todas as pessoas. Agora, simplesmente, você fala que o AR-15 é uma arma terrível e a gente tem a preocupação de que ele seja desviado. Ótimo! Eu também tenho a preocupação. Eu não quero que a arma seja desviada. Eu também acredito que o cara que está simulando uma situação, ele tem que ser punido. Eu concordo com isso. É aquilo que eu falei. Nós temos que partir do princípio que todos querem um país melhor. Eu não quero arma sendo desviada, eu não quero bandido andando armado. Agora, vê-se uma preocupação tremenda para se desarmar o cidadão pacífico, ordeiro, que passa por todo um processo administrativo, e nós não estamos vendo essa preocupação para desarmar o crime organizado. A gente não vê um empenho para a polícia subir o morro. Ao contrário, tem decisão do Supremo proibindo a polícia de fazer impulsão do morro. Então, são esses posições que a gente tem que trabalhar. E isso só é possível através do franco diálogo. É aquela história. Não existe democracia sem diálogo. Perfeito. Por que você está levado demais, já que a sua ligação, a sua chamada caiu aqui? Estou sem som. Estou sem conseguir te ouvir, o que é isso? Não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu não estou conseguindo ouvir. O áudio para a gente está ok aqui. Tudo certo? Estou com um problema aqui na Conex. Programa ao vivo, é sempre assim. A gente ajusta com as questões. Enquanto o colega retorna, eu vou complementar para você. E eu acho muito pertinente a sua pergunta. A quem interessa o desarmamento? Exclusivamente é o crime organizado. Quando você tem uma população armada, isso impõe ao criminoso um fenômeno psicológico denominado dissuasão racional. O que é dissuasão racional? É ele fazer a conta de que aquele tipo de delito já não compensa mais tanto. Por exemplo, abordagem em carro. Bom, se você tem mais pessoas cortando armas, ela se torna mais arriscada. Eles partem para outro tipo de crime. A invasão de domicílio caiu terrivelmente desde que as pessoas passaram a ter mais armas. Invasão de propriedades rurais. Só no estado de Goiás, o crime no campo reduziu em mais de 50%. Aí, você pode falar, você está querendo atribuir ao armamento todos esses índices? Não! Mas, da mesma forma, eu não posso atribuir todo o problema às armas legais. Isso prova, de uma vez por todas, que as armas legais não estão ligadas ao aumento de crime e não estão ligadas ao aumento de homicídios. Um fator interessante, Cris, só para fechar, é rapidinho, se você pegar em 2018, antes do presidente Bolsonaro assumir, e fazer uma pergunta simples para você. Tinha fuzil no morro? Sim ou não? Se tinha, a fonte primária deles não é o desvio. E eu também me preocupo com o desvio, não quero que ele ocorra, quero uma fiscalização mais eficaz, quero um cuidado maior com isso aí, porque é coisa séria sim, tá? E a gente só não pode misturar o esporte com segurança pública, o manejo de forma invasora com segurança pública, são questões diferentes. Segurança pública se faz com dignidade, com educação, com iluminação, com infraestrutura e com vários outros fatores, dentre os quais até é o fortalecimento das instituições e especialmente das pessoas policiais. Doutor Gervás, estamos de volta aí? Estamos. Estão me ouvindo bem? Eu não sei onde eu parei, porque de repente eu não consegui mais me ouvir. Eu perguntei se havia uma preocupação no caso do desvio. É do desvio. Para a milícia. Então, deixa eu te falar. Bolsonaro, ele edita um decreto, flexibiliza o acesso e de repente surgem milhares de vocacionados pelo esporte ou pela coleção de armas. É algo estranho. E quem anda no Brasil sabe que tem muita gente se fazendo de CAC para ter acesso às armas. Eu não estou aqui falando de um cidadão que mora na zona rural, que tem pouco aparato policial por lá, que precisa ter ali uma arma registrada para poder defender a sua família. Eu não estou falando nessas situações pontuais. Eu entendo, eu entendo que há uma preocupação com a indústria, a indústria cresceu, mas a principal preocupação tem que ser com a vida humana. Com a vida humana. Se você gerou mais emprego porque está vendendo mais armas, porque está vendendo mais balas, porque está vendendo mais munições, tudo bem. Mas, na outra conta, isso está sendo usado para quê? Então, tem que fazer uma verificação dos decretos do presidente Bolsonaro, porque esse liberou geral, ele é realmente preocupante. Eu nem vou fazer aqui um paralelo se os homicídios aumentaram, se os feminicídios aumentaram. Eu não vou por aí, porque, assim, na minha concepção e naquilo que eu leio sempre sobre o tema, sempre quis, não são as armas que vão resolver a diminuição da criminalidade. Nós temos ao lado disso desigualdade social, nós temos ao lado disso o crime organizado, nós temos vários cenários que são responsáveis às brigas de milícias, nós temos vários cenários que são responsáveis pelos números que a gente acompanha a cada ano, dos homicídios, latrocínios, feminicídios. Então, assim, o que tem que se observar e o que o ministro, o próximo ministro, Flávio Dini, precisa fazer é primeiro fazer um pente fino nessa liberação toda, verificar quem é que está com essas armas, quem é CAC e quem não é, quem é que está servindo de CAC para abrir a porta para o crime organizado. A flexibilização, infelizmente, fez com que a compra de armas, a adesão à condição de CAC acontecesse de uma forma muito forte. São muitos CAC, são muitas armas que estão saindo, isso realmente me preocupa, porque ser treinador, diz deputado Marcos, tem muito a ver com a vocação. Por exemplo, eu jamais serei treinador, eu jamais serei colecionador, mas aí o presidente da República, de repente, libera tudo e eu digo, não, eu adoro, eu tenho a verdadeira paixão por coleção de armas, eu adoro treinar e não é por aí. Então, eu sou a favor dos colecionadores, eu sou a favor daqueles que gostam do tiro esportivo, totalmente a favor. Agora, que ninguém se aproveite deles para comprar armas, comprar munições e abastecer o crime organizado. As regras estão muito abertas, as regras são muito flexíveis e isso não pode funcionar dessa forma. E aí é o meu ponto de vista, claro. Isso, você me serve uma parte? Só um pouquinho. Claro, com certeza. Só aproveitando a fala do deputado Gervásio Maia, só para apontar o seguinte, o senhor, Marcos Colón, apresentou uma argumentação no sentido de que defende e almeja um debate amplo. Isso pode acontecer, deputado Gervásio Maia, ou simplesmente vai haver uma revogação dos decretos sem esse debate? Aproveitando, eu passo para o Marcos Colón para fazer a pergunta também para o senhor. Eu posso responder já? Pode. Eu acho que alguém que carrega a experiência, alguém que carrega, Marcos, a experiência de vida, a experiência de vida, eu não estou falando nem no universo profissional, que o próximo ministro da Justiça carrega, me dá a total segurança de que ele vai agir com toda a prudência que o tema exige do próximo governo. Eu não tenho a menor dúvida disso. claro que ele vai fazer os levantamentos necessários, as análises que são pertinentes para poder adotar as medidas que são necessárias. Esse crescimento, esse aumento na venda de armas, esse aumento na venda de munições, essa adesão ao universo dos CAFs realmente chama muito a atenção, porque isso só aconteceu nos últimos anos. Então, é preocupante, sim, e o poder público, o governo o próximo governo tem, evidentemente, a obrigação de agir nesse sentido. Eu digo que esse debate nunca cessou, porque desde o instante em que Bolsonaro editou o primeiro decreto, a polêmica no Congresso Nacional foi gigantesca, isso nunca parou na imprensa, isso nunca parou na Casa do Povo, isso nunca parou no Senado. Esses temas, eles são, se é assim que eu posso dizer, mastigados quase que diariamente. Agora, infelizmente, e eu digo isso, infelizmente, porque eu discordo dessa flexibilidade, dessa liberação como um todo feita pelo presidente Bolsonaro, é algo que precisa passar por uma revisão urgente. Sim, ao esporte, sim, aos colecionadores, sim, àqueles que moram em lugares mais isolados e que precisam ter uma arma em casa, duas armas, agora você entregar uma quantidade gigantesca de armas, é preciso ter critério. E esse critério ele deixou de existir, sim, com os decretos que foram assinados pelo presidente Bolsonaro. Posso, Pesce? Deputado Marco Colón. Vou fazer uma consideração, é que o doutor Gervás, ele acabou tendo problema na internet, ele não deve ter pego esse pedaço, mas você que está acompanhando em casa e a própria crise, eles vão ver que a gente concorda em quase tudo, de cada ponto que você fala, quase tudo que você falou, eu concordo, é muito próximo, é a manutenção do esporte, é a manutenção do manejo de javali, é a manutenção do colecionismo, é a manutenção da legítima defesa e, principalmente, estabelecer um diálogo direto, o poder conversar em janeiro, apresentar esses dados, fazer esse trabalho, porque vamos pegar o decreto do presidente, como eu estava dizendo, o primeiro decreto foi o do COF, ele impôs mais restrição, que foi o que o ministro Moro, à época, fez, ele veio lá por janeiro, fevereiro, março, ele impunha mais restrição, ele mandava por, exigia COF, então, não sei o que, aí, lá no final de maio, veio um decreto que esse decreto dava porte para todo mundo, caminhoneiro, colezeiro, um monte de gente, esse decreto que dava porte para todo mundo, ele foi suspenso pelo Senado, foi derrubado, entre aspas, o pessoal de casa entender pelo Senado, ele deveria ser votado na Câmara, não foi, o próprio presidente recuou, revogou esse decreto por conta própria, anulou o próprio decreto, e aí, editou mais três, mais a menos, lá pelo final de julho, agosto, ali por ali, veja, segundo semestre do primeiro ano, aí está, digamos que a partir, vamos colocar como termo inicial, do que as pessoas falam que foi uma distribuição de armas, uma grande liberação, foi agosto do primeiro ano do governo, certo? Olha o tanto de a janela temporal que existiu para se debater o tema, para as pessoas se habituarem a quem eram os ministros, como que o governo ia ser tocado, ter essa linha direta de diálogo, porque como eu falei para você, é a primeira vez que eu converso com alguém ligado a essa proposta, então eu acho que essa linha de diálogo é fundamental, mas vamos lá, se você em outubro, tá, motivado pelo decreto presidencial, resolveu ser CAC para simplesmente ter arma, você tem que, teria que ter feito em outubro de 2019, tá, você teria que ter feito, um, teste psicológico, psicológico credenciado na Polícia Federal, dois, exame de aptidão de tiro, um, instrutor de tiro credenciado na Polícia Federal, três, demonstrar residência fixa, ocupação lícita e inexistência absoluta e integral de qualquer mancha criminal, e quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo, se tiver um inquérito, você já não pode pleitear o seu CR, aí você vai lá, recolhe a GRU e entra com uma pastinha com um processinho pedindo para o Exército tudo isso aí, e ainda mostrando que você tem um lugar seguro para guardar esse armamento, beleza, esse processo aqui, ele leva de seis meses a um ano para chegar ao final, então vamos colocar aqui, seis meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, então ele só foi pegar o CR dele em março de 2020, tá, beleza, março de 2020, ele quer comprar uma arma, o que ele vai fazer? Ele vai fazer outro processo administrativo pedindo para o Exército autorização para comprar essa arma, designando qual loja vai ser comprada, qual arma vai ser comprada, qual modelo, tudo isso aqui, todas essas coisas, esse processo leva de três a nove meses, tá, eu fiz uma compra em janeiro, eu estou recebendo meu material agora, semana, tudo bem, de três a nove meses, então março, um por três, abril, maio, junho, junho de 2020, vem autorização, mas autorização não é o suficiente, você não pode comprar, você tem que ir lá na loja, fazer um pré-contrato para sair só com a nota fiscal, aí você faz um outro processo, que é o da certificação da arma, que é o CRAF, aí você conseguiu o CRAF, você ainda não pode pegar a arma, você tem que fazer um outro processo, que é da GT, para você poder tirar a arma da loja, então são quatro processos administrativos em sequência, que vão tramitar de forma autônoma, por exemplo, eu há dois, três meses atrás, pedi para adquirir duas pistolas, quatro pistolas novas, tá, uma para cada modalidade, saiu autorização há dez dias, o CRAF, que é o registro dela, só vai chegar para mim em fevereiro, então mesmo que tenha existido em tese esse incentivo, mesmo que tenha havido um desvio de finalidade, não é tão fácil assim, como parece, não é tão fácil assim, agora, concordo que a fiscalização tem que ser mais rígida, concordo que é inadmissível o desvio de arma, estatisticamente, o número é ínfimo, ele nem aparece na estatística tão pequeno que é o número de desvio de arma para o crime, mas, se existe, tem que ser erradicado, eu não admito que uma seja desviada, nenhuma pode ser desviada, o índice de desvio de arma tem que ser zero, a questão da redução de homicídios, que foi a maior da história do Brasil, há mais de 30 anos não se via o número de 20 por 100 mil em questão de homicídios, isso demonstra o que? É que a arma é eficaz para diminuir o crime, não, é justamente esse corte que eu estou querendo fazer, armas que são oportunizadas à aquisição para legítima defesa, como o próprio doutor Gervásio falou, ao homem do campo que está lá isolado e tal, não sei o que, elas não podem ser utilizadas como meio de combate ao crime, repito o que eu disse aqui, o crime é combatido com promoção da cidadania, o crime é combatido com direitos humanos, com facilitação de oportunidades das pessoas e com fortalecimento das instituições policiais, um sistema de inteligência eficaz, um sistema de percepção penal que não esteja falido, são múltiplos fatores. Então, se a gente quiser associar o acesso a armas com o combate ao crime, o debate, ele naufraga logo de cara. A questão é, esporte é esporte, eu fico imensamente feliz em saber do doutor Gervásio que há preocupação em preservar a manutenção do esporte, o manejo da fauna invasora é importantíssimo, eu fico muito feliz em saber pelo doutor Gervásio que vai ser mantido, o colecionismo, mesma coisa, e a legítima defesa do cidadão, mesma coisa. Aumentar a fiscalização, impedir que essas armas cheguem ao crime, é um objetivo comum. Nós dois queremos a exata mesma coisa, o desvirtuamento da finalidade do atirador esportivo também é um objetivo comum. Eu acredito que eventualmente deva haver uma outra pessoa que eventualmente se valeu dessa busca para poder ter acesso a armas, isso tem que ser fiscalizado, sim, existem mecanismos para isso, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, veja, para você ter acesso a uma arma via exército, pode levar até mais de dois anos até você encostar nesse armamento. Só que eu concluí, na polícia, na polícia federal, o processo leva de um a dois meses. Por que as pessoas não vão? Quem quer ter só uma arma para se defender, uma, duas ou três, sei lá, vai só na polícia federal. Então a gente tem que ver também se o controle da polícia federal está sendo eficaz, porque às vezes eles fecham absolutamente e as pessoas buscam outras alternativas. Mas em linhas gerais, para eu fechar, 30 segundos, na maioria da fala do doutor Gervás, eu concordo, acredito que vai ser enriquecedor se nós deixarmos o mês de janeiro para as festividades e a partir de fevereiro, se o senhor me convidar, vai ser uma honra poder me sentar junto à sua equipe, ao ministro e tal, para a gente poder colocar esses temas à baila e tratar disso aí com democracia, com amplo debate, com contraditório. Perfeito. Eu passo a palavra para o deputado Gervásio Maia, já para a gente finalizar o debate, que é um debate curto mesmo, a gente tenta só trazer os dois lados aqui, embora os deputados concordem em muitos pontos, a gente sabe que um defende um lado e o outro o outro. Mas, deputado Gervásio Maia, só o seguinte ponto, nesse finalzinho da gestão do presidente Bolsonaro, houve um aumento significativo da busca por registro de armas, que chegou a 2 mil armas em 24 horas. Por que você avalia que aumentou tanto assim? E o que vocês vão fazer enquanto governo, já que você está ligado ao futuro ministro da Justiça, para tentar, de alguma forma, administrar esse aumento excessivo do número de armas em circulação? Olha, Cris, eu estava prestando atenção aqui atentamente à fala do deputado Marcos, e ele usou uma palavra que me chamou a atenção. Se, quem sabe, talvez, eventualmente, alguém estivesse passando por CAC, aí, realmente, isso é grave. Não é, Marcos? Nós que moramos no Brasil sabemos que não é assim. Se você for em qualquer município do país, você vai ouvir histórias e mais histórias de pessoas que não são CACs e hoje carregam armas pesadas. é diferente. Você tem um porte de arma para proteger a sua propriedade, mas não precisa ser um AR-15, não precisa ser uma metralhadora. Para proteger o seu patrimônio, não precisa disso. Essas armas de grosso calibre, elas precisam estar com as polícias, com o exército. Aí, eu defendo que sim. Agora, eu não posso fazer de conta que, se não, eu não vivo no Brasil, existe sim, e são muitos, não são poucos, que estão se utilizando dos CACs para ter as suas armas. Não, não é por aí. Tire um porte de arma, procure conseguir um porte de arma e, a partir daí, você vai ter uma arma que não precisa ser uma arma de grosso calibre. As armas pesadas, elas precisam estar, na minha opinião, com as forças de segurança pública. Agora, eu também não vou aqui fazer um bate-papo desse contigo aqui, fazendo de conta que isso não está acontecendo, porque quem conhece esse meio, sabe que tem muita gente se passando por CACs sem ser. Muita gente no Brasil. E isso está completamente errado. O deputado Marcos sabe, tem toda uma peregrinação, tem todo um caminho que você tem que seguir para conseguir, para virar CACs, para depois adquirir uma arma, mas nós sabemos que há espaço no decreto para que pessoas que não são CACs, que não são treinadores, que não são colecionadores, consigam ser CACs. Nós sabemos que tem brecha para isso. Pode ser até que o deputado Marcos não queira tocar nesse ponto delicado, mas nós sabemos que há espaço para isso. e isso não pode acontecer. Não pode haver qualquer brecha para que pessoas que não são CACs saiam comprando munição à vontade, armas pesadíssimas, isso está errado. Eu concordo, senhor. E isso favorece, sim, a indústria de armas. Isso favorece, sim. Quem menos quer que as regras sejam rígidas e com critérios é a indústria armamentista, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu não estou aqui para defender a indústria armamentista, eu estou aqui para defender o certo, o certo. E eu mesmo, se quisesse ser CAC, passando por esse trâmite, pode ter certeza que daqui a pouco eu ia ter lá a minha carteirinha de CAC, ia poder andar com o meu AR-15 dentro do meu carro quando a força policial me parasse e ia dizer eu sou CAC, estaria ali com o AR-15 dentro do carro. Isso está errado, é isso que a gente tem que enfrentar. Eu não acredito que o Libera Geral armas liberadas da forma como estão, que isso poderá em qualquer momento ou em qualquer lugar do mundo ser fator positivo para a diminuição da criminalidade. Não é por aí. E nós sabemos que não é. Se você conversar com os maiores estudiosos do tema, eles vão dizer que esse não é o caminho para você diminuir a quantidade, por exemplo, de homicídios em uma nação, colocando arma nas mãos da população. O que tem que fazer a segurança da população são as forças policiais, porque de repente você está armado, vai a um restaurante, vai a um bar, você não está lá num dia muito bom e de repente a arma pode ser usada indevidamente. A arma tem que estar nas mãos dos profissionais da segurança pública, das polícias. Esse é o caminho para se proteger a população. claro, e com algumas excepcionalidades que nós já colocamos aqui. Agora, do jeito que está, deputado Marcos, está um liberou geral mesmo, e nós sabemos disso. Pode ser até que o senhor não queira entrar nisso, mas eu afino que nós sabemos sim que esse liberou geral está abrindo para muita gente ser CAC sem nunca ter colecionado nada, sem ser atirador, sem ter paixão pelo esporte. O que, se posso fazer uma consideração? A gente tem que fazer o mundo do debate, já, o debate que aconteceu. São duas coisas muito importantes. Mas o senhor respondeu, deputado Gervásio Maia. São duas coisas muito importantes. Eu queria frisar e pedir de público aqui para que abra a oportunidade de a gente sentar e debater, porque eu vi alguns problemas de premissa. Eu não estou tratando de combate ao crime, eu falei isso mais uma vez, certo? O novo colega, ele falou em liberação de metralhadoras. Metralhador é proibido. Nenhum colecionado, nenhum, perdão, atirador, nem caçador tem acesso a metralhadora. O porte de arma longa é proibido. O CAC não porta arma longa, nenhum no Brasil porta, é proibido por lei. As armas têm que estar desmuniciadas, têm que estar afastadas um do outro. Então, você não anda com a R15 a pronto uso no carro, de jeito nenhum. Arma de grosso calibre é um conceito muito aberto. não, a arma de grosso calibre é proibido, que é arma antimaterial, .30, .50. Então, são questões muito, mas muito, muito básicas que estão sendo, eu não vou dizer distorcidas, porque é um termo pejorativo, mais falta esse acompanhamento técnico, que a gente acredita que pode contribuir. Não precisa alguma coisa ser primeiro, ah, 1º de janeiro nós vamos extinguir o tiro esportivo no Brasil. Acho que não é por aí. Perfeito. Ótimo, deputado. Obrigada pela sua... Nem ouvi que isso, nem ouvi o ministro, o futuro ministro Flávio Dino falando que vai acabar com o tiro esportivo no Brasil, de jeito nenhum. Ele jamais diria isso. Ótimo, ótimo. Isso aí já é um baita de um ponto de convergência. Eu acredito que a gente pode fazer uma agenda em conjunto lá por fevereiro e tratar disso com responsabilidade. Como eu disse, o primeiro decreto do presidente veio lá no final do primeiro semestre. Deputados, muitíssimo obrigada pela participação do debate. Hoje ele foi um pouquinho mais longo, mas agradeço muito a postura dos senhores de virem aqui conversar com a gente e especialmente manterem um debate de altíssimo nível de excelência, sempre respeitando um ao outro e buscando entender o lado do outro. É sempre importante para mim, enquanto cidadã, enquanto profissional e eu tenho certeza para quem nos assiste também. Obrigada pela gentileza de virem aqui. Obrigado. Obrigado, Piso. Obrigado, obrigado, Marcos. Um forte abraço aos internautas e finalizo dizendo mais livros, menos armas. Boa tarde. Eu vou pedir uma gentileza, passo o meu contato para o deputado, eu agradeço e finalizo dizendo mais livros sobre armas para derrubar o mito de calife pesado, metralhador, isso aí é tudo mito. Obrigado. e aí é tudo mito. E aí é tudo mito.